Amigos, a todos que acompanham a programação do portal ITVC B7 Brasil, agora são duas horas e mais dez minutos na Grande Manaus. Nós continuamos nas ruas da cidade de Manaus, agora acompanhando um grupo de mulheres que nesse momento estão aqui em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, declarando seu apoio à conselheira Yara Lins e pedindo o afastamento do conselheiro Ari Moutinho. São centenas de mulheres de várias partes da nossa cidade, estão aqui com faixas e cartazes, todas elas indignadas com a situação que vem ocorrendo nos últimos anos, principalmente a violência doméstica, a violência psicológica. ...punições a diversos agressores que continuam nas ruas, não só apenas da cidade de Manaus, como do Amazonas e também pelo Brasil. Na última semana nós acompanhamos a situação que aconteceu com a conselheira Yara Lins e elas estão aqui, todas elas realizando este ato, um ato que realmente está dando o que falar, meus amigos, um ato que realmente bate na porta agora do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. A conselheira Yara Lins se pronunciou por diversas vezes e na última semana ela deixou claro que não aguenta mais que outras mulheres sejam prejudicadas, sejam violentadas como ela foi aqui em frente do Tribunal de Contas do Estado. A conselheira Yara Lins, que agora é a presidente eleita do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, está tendo o apoio dessas mulheres aqui, de diversas partes da nossa cidade, mulheres de diversas idades, algumas delas com essas faixas aqui, seja mulher, seja forte, seja Catarina, seja Maria da Penha, seja Yara Lins, não se cale, denuncie, hashtag Forari, ato contra a violência de gênero. A virada feminina no Estado do Amazonas também, todas elas engajadas nesse movimento, virada feminina do Amazonas, pede justiça contra as mulheres. Outra faixa ali pedindo também o afastamento das pessoas que realmente eram para dar exemplo aqui no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, mas estão aí. E na última semana, a conselheira Yara Lins foi para a frente das câmeras, falou com a imprensa, falou para a sociedade e deu um alerta para que as mulheres não se calem. É mulheres que muitas vezes, muitas vezes que são vítimas dentro de casa, dentro do seu próprio trabalho, dentro dos ônibus, nas esquinas, nas escolas, nas comunidades, em diversos bairros da nossa cidade, todas elas ficaram encorajadas e estão aqui fazendo este ato, um ato pacífico, em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. São mulheres de diversas idades, meus amigos, que estão aqui pedindo, claro, mais providências, mais respeito, leis mais rígidas para seus agressores. E o portal ITVC M7 Brasil está aqui, acompanhando este movimento. O movimento que, neste exato momento, para uma das principais avenidas aqui da nossa cidade. O trânsito está aqui, o trânsito está aqui, fluindo com uma certa dificuldade, mas elas estão aqui, na calçada, fazendo o seu ato, não estão parando o trânsito nenhum. É apenas as pessoas que estão aqui buzinando, dando aqui o seu apoio, o seu ok, a sua contribuição também, porque, infelizmente, meus amigos, é algo que bate na porta de centenas de pessoas, principalmente essas mulheres. A cada dois minutos, uma mulher é agredida no nosso país. E essas mulheres estão aqui, firmes e fortes, declarando o seu apoio à Conselheira Yara Lins e, ao mesmo tempo, pedindo para que providências possam ser tomadas. A Conselheira Yara Lins, agora é a porta-voz dessas mulheres, mulheres que, infelizmente, estão aí, sofrendo na mão de seus agressores. E nós estamos mostrando todo este movimento aqui em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Vamos tentar ouvir aqui, um das coordenadoras deste evento aqui. Minha amiga, um ato que vocês fazem agora em frente ao Tribunal de Contas do Estado. Agora já chega dessa violência. Chega, chega! Dessas violências dentro de ônibus, chega a violência dentro de casa. Mulher, você que se encontra hoje aí em casa, com medo, venha para cá com a gente fazer esse manifesto, porque a gente perecemos respeito. Então, cada um de vocês, mulher, tem a delegacia da mulher, entendeu? Hoje, a gente já está cansada com a violência dentro de ônibus, com violência em casa, contra a mulher e seus filhos. Então, denunciem, porque a gente merece respeito! 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 Mulheres! Minha amiga, a estatística é muito forte para vocês. A cada dois minutos, uma mulher violentar no nosso país. É uma triste realidade. E a conselheira Araliense se pronunciou na semana passada. Tu acha que foi um movimento que partiu dela a partir de agora? As coisas podem mudar? Sim! A gente agradece a nossa delegadora pelo fato dela ser mulher. E ela foi uma que foi lá e abriu mesmo a boca no trombone. Então, fora aí! A gente está aqui, reivindicando, porque todo dia, Ah, é um fato, dentro de casa, uma mulher violentada, e uma mulher que todos os dias a gente está por aí, a gente não pode pegar o ônibus, a gente não pode trabalhar, a gente não pode mais nada, que vem incendiando a gente. Então, a gente só quer respeito pelas mulheres. E hoje a gente está aqui para reivindicar nossos direitos. Mulheres unidas, jamais serão vencidas! Mulheres unidas, jamais serão vencidas! Mulheres unidas, jamais serão vencidas! E meus amigos, todas elas estão com esse lembrete aqui, ó. Agressores não passarão, mesmo os que sejam poderosos. Com a cara e a foto do conselheiro Arimoutinho, que infelizmente acabou sujando a imagem de uma das grandes conselheiras do Estado do Amazonas. Vamos ouvir, vamos ficar aqui atentos a toda essa movimentação que acontece na tarde desta terça-feira, aqui na cidade de Manaus. Uma mobilização, meus amigos, que reúne mais de 150 mulheres aqui em frente ao Tribunal de Contas do Estado. As pessoas estão aqui pedindo mais respeito. Tudo bem, meu irmão? Pedindo mais respeito, pedindo leis mais rígidas em relação a essa violência aqui não acaba. Infelizmente, nós estamos mostrando toda essa situação que ocorre no nosso Brasil. E aqui, dentro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, não foi diferente. O conselheiro Arimoutinho acabou agredindo verbalmente a conselheira eleita, presidente eleita, Yara Alies. Vamos ouvir aqui, vamos ouvir aqui. O conselheiro Arimoutinho, que reúne mais rígidas! Quem não respeita a mulher? Quem não respeita a mulher? Eu não sou a Lula! Deixa o avanço aqui a frente, que reúne mais rígidas! Nunca longe o que vai fazer, que vai achar o povo no mar! Minha amiga, uma situação bastante lamentável. O conselheiro Arimoutinho aí, fazendo... Era para ter sido diferente, mas acabou denigrindo a imagem de uma mulher e vocês se revoltaram por conta disso. Exatamente! Porque como nós estamos aqui hoje reivindicando, mexeu com uma, mexeu com todas. Doutora Yara Alies, nossa conselheira e representante, você representa a mulher manauara e brasileira. Continue, nós estamos aqui para lhe apoiar. Mexeu com uma, mexeu com todas. Tamo junto sempre, muito obrigada. Olha só, meus amigos, então tá aí, ó. Movimentação já está aqui, passando de mais de 200 pessoas. As mulheres estão parando aqui. Todas elas parando seus veículos. Todas elas vindo para cá também. Até algumas elas deixando os ônibus também. E é aqui essa movimentação, movimentação pacífica em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E as informações que acabaram de chegar ao portal ITVCM7 Brasil é que o conselheiro Arimoutinho deu entrada de afastamento de suas funções. Afastamento por tempo indeterminado de suas funções como conselheiro aqui do Tribunal de Contas do Estado. E a conselheira Yara Alies se pronunciou ainda há pouco em Brasília falando a respeito dessa situação que bate todos os dias em vários locais, em vários momentos que infelizmente chegou aqui ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Vamos sentar. Houve outras mulheres que estão aqui. Todas elas querendo falar. Todas elas querendo aqui um pedaço desse espaço para justamente pedir o apoio da conselheira Yara Alies. Entendeu? Ele tem que ter respeito pela mulher. Porque se ele não respeita qualquer mulher, ele não respeita a mãe, pai. Isso é criação. Então a gente tem que fazer o seguinte. É criar os homens para não punir. Ou criar as crianças para não punir os homens. Entendeu? E é isso que a gente está fazendo. A gente tem que ir... As mulheres têm que ir contra qualquer machismo, opressor. Entendeu? Então qualquer coisa pode denunciar qualquer homem. Porque eu fui agredida e eu sei que não é fácil. Essa luta da mulher não é fácil e nem é de hoje. Tá bom? Agora essa violência muitas vezes é em casa, é no trabalho. Vocês estão aqui dizendo chega. Acabou com isso. Chega. Sim, exatamente. Eu acho que toda mulher precisa lutar pelo seu direito. A mulher precisa... Porque a mulher é calada muitas das vezes, silenciada. E a gente está dando a voz aqui para todas as mulheres do Brasil, do mundo. Porque esse direito é para todos. A gente quer um país igualitário. É porque o nosso país é um país de liberdade de expressão. Então a mulher, ela precisa ocupar cargos na presidência, na política, entendeu? Em todos os âmbitos a mulher precisa conseguir esses cargos. Eu acredito que as mulheres ainda não são reconhecidas, mas vão ser. Porque as mulheres que estão aqui, elas estão indo dando voz para as outras mulheres que precisam. E isso iniciou, com essa manifestação, iniciou depois das declarações muito pesadas da conselheira Yara Lins, que teve a coragem e foi para a mídia e falou a respeito dessa situação que aconteceu aqui no TCE. Com certeza, ela foi uma inspiração para eu estar aqui hoje. Porque sem ela a gente não teria uma voz e vez até mesmo de protestar. Um motivo, entendeu? Porque ela, o que aconteceu com ela, gente, isso não se faz com qualquer pessoa de ser xingada. Toda mulher merece respeito, entendeu? E eu preciso que vocês, homens, vocês, mulheres, todas as pessoas sejam respeitadas. E principalmente a mulher. Tá entendendo? Então tá aí. Ô, amigão, tudo bem? Bemão, boa tarde, boa tarde, tudo bem? Porta Sena e 7 Brasil. Os homens também estão engajados nessa luta. Vocês, muitas vezes, estão vendo uma situação como essa e não podem ficar calados. Minha filha foi agredida pela Amazonas Energia. E o cara vê isso, pô, né, sacanagem? Chato. Uma mulher, pô, tem que ser respeitada. É ou não é? Você que veio de uma mulher, você sabe disso. Ninguém vem de cadela, vem de uma mulher, tem que ser respeitada. Nesse caso, a sua filha foi desrespeitada, foi sediada? Foi desrespeitada, agredida, pegou uma tapa na cara pelo funcionário da Amazonas Energia. Correto? A gente tá aí. Essa situação que aconteceu aqui dentro do Tribunal de Contas do Estado, como que você vê uma situação como essa? A conselheira sendo agredida verbalmente e agora o conselheiro ali pedindo afastamento por tento indeterminado? Pois é, né? Por aí você vê. E é dessa forma. As pessoas fazem as coisas e aí fica chato isso. Mais justiça, né? Mais justiça. A mulher tem que ser respeitada. Então tá aí, meus amigos. A você que acompanha a programação do portal ITBC M7 Brasil, nós estamos aqui, em frente ao Tribunal de Contas do Estado Amazonas. E é claro, fazendo convite para que você que estiver em qualquer parte da cidade de Manaus, o trânsito, ele não está parado, meus amigos. Os manifestantes não estão parando em nenhuma parte da via, seja sentido bairro centro ou centro bairro. Eles estão aqui na calçada, em frente ao Tribunal de Contas do Estado Amazonas. Então, para você que estiver em qualquer parte, que deseja fazer parte desta grande manifestação, em frente ao Tribunal de Contas do Estado, você pode se dirigir para cá. Venha fazer parte deste movimento. O movimento que teve início por conta das declarações fortes da conselheira Yara Lins, presidente eleita do TCE Amazonas. Ela falou a respe... De pegar a minha boca dela e dizer, e mostrar para todo mundo, que tem político, que não respeita, aí que a tribuna, tudo isso que não respeita, entendeu? E a gente está acreditando, entendeu? A gente está acreditando, porque a gente está acreditando com toda... Fora ali, museu! 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 A gente quer sair desse... Nesse homem daí, porque ele não tem respeito, porque é uma mulher, uma mulher respeitadora. Fora ali, museu! Fora ali, museu! Obrigado.